Olha gente, fechada desde o início da pandemia em 2020, a Biblioteca Municipal Rosário Congro segue sem receber o público para frequentar o local até hoje, viu? O prédio da Biblioteca Municipal Rosário Congro, na Avenida Aldair Rosa de Oliveira, passou a ter uma nova ocupação em 2020, logo após o início da pandemia da Covid-19. Com falta de local adequado para realizar a vacinação da população contra o coronavírus, o local passou a abrigar a central de imunização da Secretaria Municipal de Saúde. Além da central de imunização da Secretaria Municipal de Saúde, a assessoria jurídica da Prefeitura de Três Lagoas também funciona no prédio da Biblioteca Municipal. Então, logo esses dois órgãos mudem desse local, a biblioteca voltará ao seu funcionamento normal, segundo a Secretaria de Educação. Segundo a Secretaria de Educação, Ângela Brito, a expectativa é de que a Biblioteca Municipal abra as portas para os frequentadores ainda este ano. A expectativa é que funcione ainda este ano, né? Então, porque hoje ela está acolhendo a Procuradoria Geral do município, mas assim que ficar pronto o novo passo municipal, ali na frente da Diretoria de Cultura, então aí a biblioteca volta para a educação e para a cultura novamente. A gente espera que breve. Mesmo não recebendo público para permanecer no local, a secretária ressalta que o estudante ou qualquer pessoa que precisar de um livro pode ir até a biblioteca. A gente atende o público, os estudantes que querem empréstimos de livros para pesquisa, livros para leitura, está ali sempre aberto, tem as nossas meninas lá, técnicas em biblioteconomia, que estão lá prontamente para atender. Então, vamos lá.